Alta Barbosa, Alta Barbosa e Ribeiro da Sílvia, essa gente tinha toda que eu tenho bastante venda deles. Grandes homens, 100% ciclistas. Olha, cá está, isto foi uma verdadeira festa ao ciclismo, ele veio para ali quase mante de areia. Vamos lá, venham lá ciclistas, temos aqui o Bom Barrelense de Gema. Foi, isto foi, foi, foi duro ali, foi, foi, estava a ser dificuldade, estava a ser dificuldade. Atenção, estamos a menos de 4 minutos da partida simbólica, atenção, corredores. Temos presente também aqui o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal das Caldas Reina, Dr. Tito Ferreira. Eu e ele perdi-se muito, bom dia, uma vez mais as Caldas Reina no Corteiro do Ciclismo, com muita gente e com o maior evento do desporto em Portugal. É verdade, já tínhamos saudades de anos que já não tínhamos aqui à volta. Finalmente temos aqui a partida da primeira etapa em linha e vem ao encontro das nossas tradições. Como sabem, todos os caldenses nos visitam. Temos o Museu do Ciclismo nas Caldas da Reina. O ciclismo sempre foi uma modalidade com muita tradição na cidade e no Conselho. E por isso é com grande honra e satisfação que estamos aqui hoje, nesta grande festa, grande admissão, com muito público, com muita alegria. É esta a festa do ciclismo. Eu ia pedir ao Souto para me acompanhar. Vou-lhe apresentar aqui os homens das camisolas. Ainda me falta o camisola amarela. Mas olha, vamos aqui complementar o Felipe Cardoso, que é o portador da camisola branca. Ali também, exatamente, o Tiago Machado, o Tuleman da Inox Movista e o Rui Sousa. O Romano da Montanha, o Doutor Tito Ferreira, o Vice-Presidente da Câmara das Caldas Reina. Só queria lhe pedir também para atingir-se algumas palavras a este pelotão. Olhem, que a prova escorra bem a todos, que não haja acidentes, que chegue bem ao fim e que cada um se vença a si próprio. Se cada um se vencer a si próprio, com certeza que vamos ter um excelente espetáculo desportivo e vão todos chegar bem. Boa sorte. Em nome do organismo, muito obrigado também pelo carinho e pelo apoio que deu esta partida. Iamos pedir então a partida da volta a Portugal. Cândido Barbaza para vir para a frente. É o camisola que falta somente aqui à frente, antes de encontrarmos simbolicamente a fita nesta autora organização. Entrega também uma lembrança ao Doutor Tito Ferreira, Vice-Presidente também da Câmara Municipal das Caldas, que é a cidade anfitriã da partida desta primeira etapa em linha que liga as caldas da linha Castelo Branco. Já seguiremos ter então, por assim dizer-se, um corte simbólico da fita que há nesta primeira etapa em as caldas. E os caldenses estão de parabais porque estão em grande número, Pierre, que grande número aqui na partida desta primeira etapa em linha. É verdade, Arbando, deixa-me te diga que estamos, estamos em grande. Caldas da Rainha saiu à rua para assistir à festa do ciclismo, à festa do desporto do povo. E já só faltam outros protagonistas, Cândido Barbosa. Atenção, Cândido Barbosa. É melhor chegar-se à frente. Não. 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 Continuamos à espera de Cândido Barbosa. Ele deve ver aqui para a frente Cândido Barbosa. Ainda não chegou. Continuou a apelar para o Cândido Barbosa para se dirigir, porque é o arco da partida. Começa a apelar. Não, não, não é ele. Agora o Zemos é outro. Mas o portão está animado, Arbando. O pessoal vai conversando uns com os outros, vão pela conversa em dia. E, quem sabe, trilha de estratégias, porque 228 quilômetros a pular é o homem. E aí, atenção a este vento, que pode dificultar ainda mais as coisas. Uma etapa difícil, esta primeira na volta a Portugal de 2009. Atenção, Cândido Barbosa para a frente. Cândido Barbosa rapidamente para a frente. O doutor Peter Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal das Caldas da Vinha. Vai daqui a pouco cortar-se simbolicamente a fita que abre esta primeira etapa em linha. Acordamos, ferimos a Oliver, Cândido Barbosa, de forma célere, rápida, aqui para a linha de partida. Para se juntar-se aos seus parçais de camisola de Boa Sousa, com a camisola de Verde Jorge, de casa, Diário Machado com a camisola de Espeitura, camisola de Laranja, Carlos Renascença. E também Felipe Cardoso com a camisola branca, RTP, camisola dos pontos, com o dente da Liberty Seguros. Já está Cândido Barbosa, e com a chegada do líder do camisola amarela, é o mais especular dos coadres em Portugal. E aí está Cândido Barbosa, o líder do camisola amarela. Vamos então ao corte simbólico. Vamos ao corte simbólico da fita. Doutor Tito Ferreira vai cortar-se a fita que abre simbolicamente esta primeira etapa. Trato. Vamos ao corte. Vamos ao corte. Aplausos. O senhor fez a presidente da Câmara Municipal das Calas. A rainha abre simbolicamente esta etapa. A primeira linha da volta a Portugal do 2 milhão. A primeira linha da Câmara Municipal das Calas da rainha. vão partir para os 228 quilómetros mais 700 metros não tem Castelo Branco portadores das camisolas na frente, o botão vai arrancar obrigado às Caldas da Rinha aos Caldas e também a todos que vieram visitar volta a Portugal foi o melhor prazer que aqui estivemos as Caldas, com cenário bastoso ordem para avançar, aplauso para o botão das suas Caldas em direção ao Castelo Branco agora mais um bem de festa na partida deste hotel seu tribo é a festa das flores é a festa até Castelo Branco vai, Boço Branco é a Caldas da Rinha por até sempre graças é a festa a festa é o chinês a gesture é a festa O que é isso? O que é isso? A ver. Isso são as pedidas. E as caixas. Gostou? Fica lá. Woooo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, o que é isso? Sim, o que é isso? Aeropage! Já vão atrasados? 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 Antes de ter caras, como eles estavam atrás dos caras? Eles estavam na rua? Provavelmente um carro Eu acho que 71 anos atrás essas caras foram a fit para os caras